Oh, 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 oh Vive com a gente, dança porra do bom Desce, remexe, leva tudo pro verão Remexe, empada, passada, tremenda Tu vem cá, duveta, que trem bom Tem galerinha, as morenas, as muladas Vem cá, duveta, esse fã E o formazão, amachado, tremendo Quero ver quem tem parada É balada até o chão E a galera, tá meu clima Preparada, animada Então jogando pra cima e solto o grito Agora é possível Antes de se dançar Agora é dança, oh, oh, oh Agora é dança, eu disse dança Agora é dança, oh, oh, oh Agora é dança, eu disse dança Agora é dança, oh, oh, oh Agora é dança, eu disse dança Agora é dança, oh, oh, oh Vem com a gente, dança porra do morro Desce e remexe, levanta o fogo verão Vem com a cibada, roçada ou tremenda Vem com a cibada, roçada ou tremenda Vem com a cibada, roçada ou tremenda Pega a lojinha, a morena, as muladas Vem daqui cobrir esse fó E o bom rosa, rochado vem me dar Quero ver ninguém parado É por nada no chão E a galera tá no clima É parada, animada Então joga a mão pra cima e só de um grito arre Agora dança, dança e dança Agora dança, dança Agora dança Eu disse dança Agora dança Agora dança Eu disse dança Agora dança Eu disse dança Eu disse dança Agora dança Eu disse dança Eu disse dança Eu disse dança De semana chegou De semana chegou Com todo mundo Eita, menina! E fim de semana chegou Tomando o camiseiro Sexta, sabadeiro, mil O reina da gaceta E fim de semana chegou O caio, o bisbateiro Menina, o que é isso? Vem! Vambora, para, bom piseiro Vamos, vamos, bom piseiro Os dias enquanto vai Todos em cinco e quatro vai Todos em seguida e piseiro Todos em cinco e quatro vai Todos em cinco e quatro vai Todos em seguida e piseiro Fim de semana chegou, vou cair no seu anteiro Sexta, sábado e domingo, vou cair na bagaceira Fim de semana chegou, todo mundo quer vencer Sexta, sábado e domingo, e aí? Bola, bola, vamos vencer, vamos, vamos vencer Sexta, sábado, vai, pode vir que tem piseiro Bola, bola, vamos vencer, vamos, vamos vencer Sexta, sábado, vai, pode vir que tem piseiro Eu te falei, eu te falei, eu te falei Nasce bem, eu te falei, eu te falei Chega a trada novinha do corpo de violão Hoje eu vou fazer a maior animação Estou empolgado, mas o coração queimbeu Descendo, descer, e continuo em antecer Eu disse 10 na ria Descendo devagar, devagar, devagar Eu disse 10 na ria Quero o vento requebrar, requebrar, requebrar Eu disse 10 na ria Quero o vento rebolar, rebolar, rebolar Eu disse 10 na ria Descendo devagar, devagar, devagar Seiste 10 na ria Descendo devagar, devagar, devagar Descendo desse jeito, faz o copo enlouquecer Vem, menina, menina, me mata de tesão Mata-nos desse jeito, acessaia o requeção Eu disse 10 na ria Descendo devagar, devagar, devagar Eu disse 10 na ria Quero o vento requebrar, requebrar, requebrar Eu disse, desce, não vinha Descendo devagar, devagar, devagar Eu disse, sol e não vinha Quero o vento requebrar, requebrar, requebrar Chegou a tabela novinha do corpo de Vigilão Hoje eu vou fazer uma maior animação Eu disse, sol e não vinha Quero o vento requebrar, requebrar, requebrar Eu disse, desce, não vinha Eu disse, sol e não vinha Quero o vento requebrar, requebrar, requebrar Eu disse, desce, não vinha Eu disse, desce, não vinha Descendo desse jeito Quero ver você mexer Eu disse, desce, não vinha Eu disse, desce, não vinha Descendo devagar, devagar, devagar Eu disse, sol e não vinha Quero o vento requebrar, requebrar, requebrar Eu disse desce na vinha E assim não devagar, devagar, devagar Eu disse sobe na vinha Quero ver tu requebrar, requebrar, requebrar Eu disse desce na vinha E assim não devagar, devagar, devagar Eu disse sobe na vinha Quero ver tu requebrar, requebrar, requebrar Ao vivo, S4 Enão de Bonacis, Burgues Posto Leste e na Rodoviária Era o parceiro de Nunes, Jundisco, Rosário Para Maurício Produções, a Gordade FM E vem no sábado, seu corpo colgado Eu ainda sou seu Vem sentir a pureza de novo, a paixão Vem cantar com emoção Vem dançar o seu corpo com essa risada Eu ainda sou seu Vem sentir a pureza de novo, a paixão Vem cantar com emoção Vem no sábado, seu corpo com essa risada É garantida, forró na noite inteira Vamos juntos te amegar E a galera não vai mais ficar de fora Porque tá chegando a hora, a liberação Está no ar O, 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 o seu corpo O seu corpo precisa dormir Eu ainda sou seu Vou, vou, não me diga a palavra Eu ainda sou seu Esquima quatro E me dançar O seu corpo precisa dormir Eu ainda sou seu E sentir a pureza de mim Com a paixão Vem cantar com emoção Vem dançar O seu corpo precisa dormir Eu ainda sou seu E sentir a pureza de mim Com a paixão Vem cantar com emoção Esquima quatro A diversão é garantida Torrar a noite inteira Vamos juntos chegar Vem da galera Não vai mais ficar de fora Porque tá chegando a hora A diversão está no ar Oh, 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 o seu corpo precisa do meu Eu ainda sou seu Oh, 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 não me diga a palavra adeus Eu ainda sou seu Oh, 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 o seu corpo precisa do meu Eu ainda sou seu Oh, 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 não me diga a palavra adeus Eu ainda sou seu E vem dançar o seu corpo colado no meu Eu ainda sou seu Vem sentir a pureza de amor, a paixão Vem cantar com emoção Vem dançar o seu corpo facilizado meu Eu ainda sou seu Vem sentir a pureza de amor, a paixão Vem cantar com emoção Vem cima a quarta, a diversão é garantida Borró na noite inteira, vamos juntos chamengar E a galera canta, mas fica de voz A diversão está no ar Eu vou, o seu corpo facilizado meu Eu ainda sou seu Eu vou, não me diga a palavra Eu ainda sou seu O seu corpo facilizado meu Eu ainda sou seu Não me diga a palavra Eu ainda sou seu Oh, o seu corpo facilizado meu Eu ainda sou seu Não me diga a palavra Eu ainda sou seu Eu vou levar você pra comer lá em casa Você vai comer peixe assado na braça Vou levar você pra comer lá em casa Você vai comer peixe assado na braça E você vai gostar, acha natural Na hora que você provar, cabeçado meu fial Você vai gostar, acha natural Na hora que você provar, cabeçado meu fial Eu tenho viver peixe de todo tipo Tenho peixe do pobre, tenho peixe do rico Tenho peixe magrinho e gotiça de banho E a incêndia eu vou deixar Vou compensar umas filhas e eu vou levar você Pra comer lá em casa Você vai comer peixe assado na braça Vou levar você pra comer lá em casa Você vai comer peixe assado na braça Eu vou levar você pra comer lá em casa Você vai comer peixe assado na braça Você vai gostar, acha natural Na hora que você provar, cabeçado meu fial Você vai gostar, acha natural Na hora que você provar, cabeçado meu fial Eu tenho viver peixe de todo tipo Tenho peixe do pobre, tenho peixe do rico Tenho peixe magrinho e gotiça de banho Mas esse eu vou deixar Vou compensar umas filhas e eu vou levar você Pra comer lá em casa Você vai comer peixe assado na braça Vou levar você pra comer lá em casa Você vai comer peixe assado na braça Eu vou levar você pra comer lá em casa Você vai comer peixe assado na braça Você vai comer peixe assado na braça Eu vou levar você pra comer lá em casa Você vai comer peixe assado na braça E você vai gostar, acha natural Na hora que você provar, cabeçado meu fial Você vai gostar, acha natural Na hora que você provar, cabeçado meu fial Eu tenho viver peixe de todo tipo Tenho peixe do pobre, tenho peixe do rico Tenho peixe magrinho e gotiça de banho Mas esse eu vou deixar Vou compensar umas filhas e eu vou levar você Pra comer lá em casa Você vai comer peixe assado na braça Vou levar você pra comer lá em casa Você vai comer peixe assado na braça E vou levar você pra comer lá em casa Você vai comer peixe assado na braça E vou levar você pra comer lá em casa Você vai comer peixe assado na braça Bora dançar, bora pra cima, bora dançar Bora vai 140 graus Bora vai E assim ó É mole dança, dança, dança e rebole Bora foi É mole dança, dança e rebole É mole dança, dança e rebole Menino eu quero ver, você tá cintura mole Aê, 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 vem dançar no coração Aê, aê, ô, vem com ti nosso Aê, 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 vem dançar no coração Aê, aê, ô, e muita graça sou Aê, 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 같은 40 graus é só 40 graus é só